Veículos apreendidos nos últimos 12 meses serão leiloados pela Polícia Rodoviária Federal em Goiás. Larissa Dourado vai trazer a informação pra gente. É uma prestação de serviço, uma oportunidade pra quem quer comprar, só que também a gente tem que trazer o alerta porque deve ter muita empresa aí falsificando sites pra aplicar golpe, né Larissa? Exato, viu Manu? Por isso que a gente vai trazer as informações oficiais com a Polícia Rodoviária Federal. Estamos aqui com o Superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Goiás, o Tiago Queiroz, que vai contar pra gente os detalhes dos canais oficiais, telefones, tanto da PRF quanto da EMC Leilões, que é o pátio, né, aqui onde vai acontecer então toda essa questão do pessoal visitar os lotes, os veículos. São muitos carros, motos e caminhões que serão leiloados, né? A gente vai saber agora os detalhes com ele e trazer então esse alerta, essa orientação, até porque, Manu, a intenção também de divulgar a respeito desses carros, né, que estão aqui há mais de um ano nesse pátio da EMC Leilões, é a questão de dizer que eles são classificados como sucatas, já são carros que estão aqui já há um bom tempo, deteriorados, mas que os próprios donos podem recuperá-los. Bom dia pra você, Tiago, obrigado por atender a nossa equipe. Conta pra gente, essas pessoas que têm aqui os seus veículos, motos, carros, até mesmo caminhões que estão aqui, como é que eles podem fazer pra recuperar esses veículos antes do leilão acontecer? Bom dia, Larissa, bom dia, Manuela, a todos que assistem ao Goiás no ar. Então, até um dia antes de ser realizado o leilão, e a nossa expectativa é que esse leilão seja realizado na primeira quinzena de julho, o proprietário do veículo pode vir buscar o veículo, quitando os débitos, fazendo a retirada desses veículos, pra que eles não sejam revendidos depois como sucata. Certo. E qual o principal motivo por qual esses veículos foram apreendidos? A gente tem uma média que foi feita pela PRF de apreensões por mês, são 800 veículos apreendidos. E por que eles estão aqui hoje nesse pátio? Esses veículos estão apreendidos porque eles não foram regularizados, estavam com débitos de multa, débitos de licenciamento, ou restrições administrativas e judiciais. E aí, então, quando o veículo completa um ano de pátio, nós fazemos o leilão por sucata, que é uma modalidade de leilão em que ele é vendido apenas para empresas de desmanches cadastradas no DETRAN. Entretanto, o que nós queremos de verdade é que os seus proprietários venham até o pátio da MC Leilão, eles verifiquem seus veículos, regularizem seus débitos e retirem os veículos, porque eles têm um valor de mercado muito interessante ainda. E não precisariam ser vendidos como sucata, se retirados em tempo. Certo. E aí, quando a gente fala sobre essa questão do leilão, caso o proprietário não vier até aqui para poder retirar o seu veículo, recuperar o seu veículo, como é que vai ser o procedimento para o leilão, para quem tem interesse, então, de participar? Para quem tem o interesse de participar, lembrando que são empresas cadastradas como desmanche no site do DETRAN, no DETRAN, é que podem participar. Então, ficar muito atento ali com a questão de sites falsos, visitar o pátio da MC Leilão, entrar em contato pelos nossos canais oficiais, e, assim, verificar quais são os procedimentos de participação junto com a MC Leilão, ou a PRF. E aí, quando a gente fala sobre canais oficiais, vamos passar para o pessoal, então, de casa, os telefones, os sites, que o pessoal pode enviar, então, as suas dúvidas, até mesmo tirar ali e confirmar, porque, às vezes, acaba que o golpista pode entrar em contato, mandar um e-mail falsificado, com as informações falsificadas, trocadas, e isso pode levar ao erro e até mesmo a pessoa cair num golpe. Por isso, é muito importante visitar o pátio, que fica aqui na GO020, o site oficial é mcleilão.com.br, o telefone da Polícia Rodoviária Federal, da PRF, que também é um canal oficial para informações, o telefone é o 3216-8800, pedir para falar na sessão de Leilão, na área de Leilão, e, ainda, se for necessário, mandar um e-mail para nós, leilão.go.com.br. Esses são os canais oficiais, telefone e site da PRF, telefone e site da MC Leilão, que é a empresa contratada pela PRF para fazer esse leilão de veículos na modalidade sucata. No total, aqui, quantos veículos, mais ou menos, a gente tem no pátio para serem leiloados? Vamos fazer um leilão de aproximadamente 5 mil veículos, lembrando que o que nós queremos realmente é que seus proprietários venham e retirem, até um dia antes do leilão, os seus veículos, que podem voltar a circular normalmente. Depois de leiloados, vão voltar a circular somente por meio de peças na modalidade sucata. Tá certo, muito obrigada. Então, Thiago Queiroz, que é o superintendente da Polícia Rodoviária Federal aqui em Goiás, Manu, estão trazendo essas informações importantes e trazendo a principal ideia de falar sobre esses veículos que podem ser classificados como sucatas para serem vendidos no leilão, que antes disso é para que os donos venham até aqui a MC Leilão Cívica na GOA 020, quilômetro 14, e façam a recuperação desses veículos, quitem os débitos e peguem os seus veículos, então, seja ele carro, moto ou caminhão, como foi anunciado. Volto com você. Obrigada, Larissa, pelas informações ao vivo para a gente aqui no Goiás No Ar.